Olá pessoal, hoje iniciam as atividades do EBA. Que tal começarmos movimentando o nosso corpo de uma forma bem divertida? Para isso, eu vou pedir que vocês fiquem em pé e tomem cuidado para não bater nos objetos ao redor. Todos prontos? Vamos lá! Felicidade transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração me ama feliz, né? Não dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria, continua a venção de vocês! Música Música E aí pessoal, gostaram da atividade? Eu espero que sim! Se você não conseguiu acompanhar a dança, não se preocupe, você pode voltar o vídeo e treinar quantas vezes você quiser. Se quiser inventar novos passos, fique à vontade também, mas fique ligado! Nós preparamos várias outras atividades para vocês se divertirem bastante durante o EBA. E aí E aí E aí